Algumas atividades foram suspensas ontem na cidade da Beira, em Sofala e na província de Inhaban, como forma de mitigar o impacto do sistema tropical frede que deverá atingir o país entre hoje e amanhã. À luz do exemplo, o porto da Beira suspendeu todas as operações marítimas como medida de precaução. Igualmente, a empresa Caminhos de Ferro de Moçambique CFM decidiu interromper o serviço de transporte de passageiros e de mercadorias na linha de Machipanda, que liga a segunda maior cidade do país, e o Zimbábue. Segundo o adjunto do administrador delegado da Conarda, Moçambique, a entidade gestora do porto, António Libombo, a suspensão das operações deverá prolongar-se até a melhoria do estado do tempo, que já ontem era caracterizado por chuvas abundantes, resultantes da passagem de uma frente fria. O porto estava a funcionar apenas com o tráfego rodoviário para dar vazão aos caminhões de mercadoria para países do Irlanda, nomeadamente Zimbábue, Zâmbia, Malawi, Botsuana e República Democrática do Congo.